Você já ouviu falar em fótons e gluons? É disso que sua realidade é feita. Isso é tudo o que você quer, mas também pode ser tudo o que você não quer. Essa partícula subatômica é a substância matriz de tudo que existe. Nela está a ideia da casa antes de se tornar a casa. Nela está a ideia do carro antes de se tornar o carro. Nela está a ideia da vida que você quer antes de se tornar a vida que você quer. Dentro dessa partícula subatômica existe todos os seus sonhos, todo o dinheiro que você quiser ou precisar, toda a sua saúde que você desejar. Uma aparência mais jovem, independente da sua idade, amor incondicional e verdadeira liberdade. Mas dentro dessa partícula também está tudo o que você não quer. A escassez ou a falta de dinheiro, o estresse e a doença, a solidão, o envelhecimento do seu rosto e do seu corpo cada vez mais rápido e a dependência de outras pessoas para ter sua liberdade e felicidade. A boa notícia é que existe na verdade uma maneira de literalmente hipnotizar seu cérebro e reprogramá-lo para manifestar e atrair somente o que você realmente quer. Ao mesmo tempo que apaga anos de pensamentos negativos e crenças limitantes quase que de uma forma instantânea. Mesmo que você já tenha tentado de tudo e falhou, lei da atração, meditação, visualização, tudo isso parece bom demais para ser verdade, não é? Fique atento à solução cientificamente comprovada que lhe permite tudo o que você quer, tudo o que você tem pedido para o universo, começando a entrar na sua vida a partir de agora. Imagine não se preocupar mais com os problemas financeiros, nem contas a pagar. Não se sentir mais cansado, estressado ou sem saída. Você está pronto para ter tudo o que sempre sonhou e desejou, mas nunca acreditou que poderia realmente alcançar? E se alguém pudesse reprogramar o seu cérebro, para ter automaticamente riqueza ilimitada, felicidade, prazer, amor, liberdade e confiança? Você gostaria disso? Seu cérebro é um supercomputador, capaz de aprender coisas novas, sem você, sem sua pessoa precisar aprender nada. Isso porque não é a sua mente consciente que faz isso, que está manifestando o que você tem, é uma parte do seu cérebro que a maioria das pessoas nunca teria um acesso direto. E isso não importa o quanto elas aprendem na escola, em seminários, livros e tudo quanto é tipo de coisa que é usado para aprender. Mas na verdade, existe uma maneira fácil e direta de acessar essa parte do seu cérebro, onde você cria a sua realidade de uma forma automática e pode alterá-la de uma forma instantânea. E o que quer que você esteja sentindo, ou o que trouxe você até aqui hoje, como problemas financeiros, saúde ou sentimento de estresse sem fim, aquele frio na boca do estômago, todos nós vamos entender que isso acontece com todo mundo. E eu sei como é apaixonante poder acreditar que posso mudar minha realidade com minha própria mente. Mas de uma forma direta ou indireta, a maioria de nós não acredita nisso. A realidade é, sua atenção é o que transforma essa partícula subatômica que mencionei anteriormente, em tudo que você tem em sua vida. Agora, eu aposto que você está perguntando, se minha atenção cria a realidade, por que não posso apenas pensar em dinheiro e fazer ele magicamente aparecer? Ok, antes de responder isso, deixe-me voltar. É fundamental saber por que sua atenção está criando tudo o que não quer nesse exato momento. E uma vez que você entenda isso, você nunca mais se perguntará. Por que essa tal de manifestação estúpida não funciona comigo? Eu vou explicar de uma forma rápida como isso está acontecendo. A realidade que você viveu no passado é baseada em três coisas. A história que você está contando, a você e as outras pessoas, suas crenças limitantes, seus julgamentos, e mais ainda, seu medo de consequências. Essas três coisas são o que direcionam sua atenção. E é disso que é feito o seu subconsciente. E podemos então classificar essas coisas. A primeira delas é o editor. O editor é uma programação subconsciente. E não importa quanta informação nova você aprenda, o editor edita informações e limita o que você pode fazer, mantendo sua atenção distraída pelo que você é. E dessa forma, acaba manifestando mais do que você realmente é. Vou mostrar como reprogramar o editor para que você possa viver de uma forma mais fácil e simples no seu estado natural de abundância ilimitada. E eu trago ótimas notícias. Não só você pode reprogramar o editor para atrair de uma forma automática o que você deseja, mas você pode começar a fazer isso hoje mesmo. Porque, na verdade, existe uma maneira de falar diretamente na parte do seu cérebro onde o editor vive. A parte do seu cérebro que decide o que você faz ou não se manifesta ou cria a sua vida. Ele é o editor. E até você reprogramar esse editor, você nunca será, fará ou terá o que realmente deseja. Todo o livro de autoajuda que você já leu, todo o seminário que você já participou sobre mudar pensamentos sobre a sua vida. Todos aqueles gurus que dizem que você precisa aprender meu programa antes de que você comece a manifestar o que deseja. Esqueça tudo isso. Porque aqui está a verdade sobre a manifestação. Realidade é sempre um ponto de interrogação. E você é a pessoa que sempre responde essa pergunta. E você responde com a sua intenção. Mas quem está dirigindo a sua atenção? Bem, quem dirige a sua intenção é o editor. Então, conquistar o que você quiser, não importa o que, não é sobre aprender novas técnicas de manifestação. É sobre atualizar o software do editor em seu cérebro. E a parte melhor disso tudo é que isso é mais simples, fácil e rápido do que você jamais imaginou ser possível. E realmente é. Mas antes de dizer o que realmente é, deixe-me revelar de uma forma muito rápida como eu descobri. Certo dia, por volta de 8 da manhã, peguei um metrô no centro de São Paulo. Era uma manhã fria e chuvosa. Eu tinha 17 anos e estava buscando um emprego para ajudar nas despesas de casa. Minha mãe era faxineira e seu salário mal pagava o aluguel do nosso pequeno apartamento. Nossas contas estavam sempre atrasadas. Aluguel, água, energia, os dois empréstimos que minha mãe acabou fazendo e que fazia ela afundar cada vez mais em dívidas. Fugimos do proprietário do nosso apartamento. Realmente, era uma situação constrangedora. Ao chegar no metrô, o vagão estava lotado. Ao meu lado de pé, havia um senhor com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e um terno muito bonito e elegante. Percebi pelo seu perfume e pelas roupas extremamente bem passadas e alinhadas que se tratava de um homem rico e de sucesso. Eu estava com a minha melhor roupa, mas mesmo sendo minha melhor roupa, ela já era surrada pelo tempo. As golas da minha camisa branca estavam raladas e amareladas e os meus sapatos, mesmo ilustrados, mostravam sinais do tempo. Mesmo sem perceber, comecei a resmungar da minha vida, das contas que tinha para pagar, das minhas roupas surradas, da falta de dinheiro. Sempre que minha mãe chegava do trabalho, ela reclamava das contas vencidas, dos problemas de saúde, dos problemas do seu relacionamento com meu pai, mesmo ele estando separado há sete anos. Havia ainda muita mágoa dentro do seu coração. O elegante senhor, que estava de pé ao meu lado no metrô, olhou sorrindo para mim e disse, Filho, quanto mais você pensar e remoer em seus pensamentos e seus problemas, mais desses mesmos problemas irão se manifestar na sua vida. Não percebi que estava pensando alto. Na verdade, aqueles pensamentos negativos e limitantes sempre fizeram parte da minha vida. Ouvi as mesmas reclamações e lamentações de minha mãe sempre que ela estava por perto. E ela ainda complementou. Quando você der atenção e importância ao que você realmente quer, sua vida vai se transformar para sempre. Ele me contou que veio de uma família humilde, mas venceu na vida, se tornou um dos professores mais importantes da universidade e ganhava diversos prêmios por seus artigos relacionados à física quântica. Cursou matemática e economia na universidade e acabou se formando em física. Depois dessa pequena conversa, chegamos na próxima estação. O senhor foi para perto da porta para desembarcar, mas por algum motivo ele se virou para mim e disse, Preste muita atenção, garoto. Vou lhe dar uma coisa extremamente valiosa. Só que não será de graça. É algo super valioso que lhe oferecerei por um valor simbólico. Ele abriu sua elegante pasta, feita de couro de jacaré, tirou um CD de dentro e me disse, Dentro desse CD está a chave para a mudança da sua vida. Após ouvir o áudio que esse CD contém, você vai prosperar, terá sucesso financeiro, profissional, vitalidade, energia e tudo o que o universo pode te oferecer de melhor. Como eu te disse, vou lhe oferecer pelo valor simbólico de 50 reais, pois se eu te der de mão beijada, tenho certeza absoluta que você nem vai ouvir. E completou. Se esse áudio não transformar sua vida de uma forma completa, vá até o departamento de física da Universidade de São Paulo, na qual eu sou o coordenador, que devolvo seu dinheiro na hora, sem perguntas. E me entregou um cartão com seus dados. Tudo que você tem que fazer é ouvir o áudio que está gravado nesse CD por 15 minutos por dia, nada mais. E ainda acrescentou, Ouça sempre num momento tranquilo do dia, sempre com fone de ouvido. Sempre. Ouviu, garoto? Eu fiquei na dúvida, mas afinal, aquele dinheiro era o único que eu tinha e eu tinha guardado para pegar o metrô durante a semana toda para procurar emprego. Mas quer saber, as portas sempre se fecharam para mim. Respirei fundo, tomei coragem, tirei minha única nota de 50 do bolso e entreguei na mão daquele senhor. Foi naquele momento que pensei, essa pode ser minha salvação. Agradeci aquele sábio senhor, guardei o CD em minha mochila surrada e continuei minha viagem em direção ao centro da cidade. Entreguei alguns currículos aqui e ali, fui em quatro agências de emprego de novo e não me encaixava em nenhuma das vagas oferecidas. Sem nenhum dinheiro, acabei voltando a pé os oito longos quilômetros até minha casa. Cheguei em casa por volta das 18 e minha mãe já estava em casa. Para variar, ela estava com uma pilha de contas na mão, escolhendo qual ela iria pagar. Pois o dinheiro, como sempre, nunca dava para pagar todas em dia. Comi alguma coisa, tomei um banho, assisti um pouco de TV na sala e fui para o meu quarto dormir. Quando estava prestes a dormir, imprimi mais dez currículos para entregar no dia seguinte para tentar uma nova oportunidade de emprego. Abri minha mochila e vi o CD que aquele senhor simpático me entregou no metrô. Lembrei do que ele havia me dito, esse som vai transformar completamente a sua vida. Me deitei, coloquei o CD no meu som, peguei meus fones de ouvido e deitei ouvindo aquele som estranho. No dia seguinte, acordei às oito da manhã, como de costume, coloquei minha roupa de guerra e fui novamente procurar emprego. Minha mãe teve que contar as moedas para me dar dinheiro para a condução e disse Meu filho, essas são as últimas moedas que tenho. Tomara que arranje logo um emprego, pois esses são os últimos trocados que posso te dar para pagar sua condução até o centro. Aquelas palavras mexeram comigo. Tomei um café e saí de casa para mais um dia à procura de emprego. No metrô, a caminha do centro, notei que algo estava diferente. Me sentia mais elegante confiante, sentia que aquele era o meu dia e que na verdade eu conseguiria um trabalho. Nove horas e quinze minutos eu estava em frente à agência de emprego. Arrumei minha roupa com as mãos, peteei meu cabelo e pensei, não saio daqui sem um trabalho. Fui atendido por uma moça ruiva de pele bem branca e olhos verdes, entreguei meu currículo e aguardei enquanto ela procurava em seu banco de dados. Cada minuto que eu esperava ela procurar uma vaga no seu banco de dados me pareciam horas. Ela procurava, procurava e nada. Naquele exato momento ela recebeu um e-mail. Ela imprimiu, ela olhou para aquele papel que havia acabado de receber, olhou para mim novamente, olhou de novo para o papel e veio em minha direção. Acho que você deve ter muita sorte. Uma imobiliária local acabou de me enviar um e-mail com uma vaga para estágio. Essa vaga busca jovens de 16 a 18 anos para fazerem um curso de trainee para serem corretores. O salário não é lá essas coisas, mas pode ser um bom início de carreira. Meus olhos se encerram de lágrimas naquele momento, minha voz ficou embargada e a única coisa que consegui fazer foi agradecer e chorar como um bebê que acabara de nascer. Fui correndo para casa contar para minha mãe. Afinal, toda quinta-feira era sua folga. Ela chorava de alegria, via em seus olhos o orgulho que sentia. Afinal, seu filho seria um futuro corretor de imóveis. O trabalho era de meio período. Me dava para eu estudar e trabalhar. Entrei no meu quarto, fechei a porta, dei uns pulos de alegria. Agora eu era um homem, quer dizer, um quase homem empregado poderia ajudar minha mãe e com as despesas de casa comprar roupas novas e ter uma vida digna. Naquele momento, parei de pensar. Será que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo por causa daquele som estranho que eu ouvi do CD que o senhor me fez ouvir? Na dúvida, coloquei meus fones de ouvido, apertei o play, mergulhei no sono profundo enquanto ouvia aquele som. Em seis meses, completei 18 anos. Agora, podia ser um corretor, certificado? Às vezes, começava a acontecer de uma forma natural. Eu sentia a cada casa vendida, a cada apartamento vendido, uma gratidão profunda dentro de mim. Afinal, eu estava ajudando dezenas de pessoas a realizarem o seu sonho de ter um imóvel que pudesse chamar de seu lar. Mas eu queria entender a ciência do que realmente estava acontecendo dentro do meu cérebro. Isso é essencialmente o que parece quando alguém deseja manifestar uma vida melhor. Mas o cérebro, literalmente, não vai deixar você se manifestar. Não importa o quanto você tente. Aqui, nessa foto, ambos os lados do seu cérebro estão operando nas mesmas frequências. Agora, a primeira coisa que descobri foi o poder da sincronização hemisférica do cérebro. Eu sei que isso parece ser demais e pode soar um pouco complicado, mas não é. A sincronização hemisférica é basicamente quando os dois lados do seu cérebro trabalham juntos em vez de trabalhar um contra o outro. E para conseguir isso, ambos os lados do seu cérebro devem funcionar com a mesma frequência elétrica. Isso é o que o seu cérebro parece em um EEG, que é um encefalograma. Agora, eu descobri que esse áudio acabou mudando o meu cérebro e o meu cérebro tornou-se intensamente mais poderoso. E ele se torna poderoso quando os seus dois hemisférios estão sincronizados. Isso faz sentido, certo? Você não vai mais se sentir como se estivesse em uma batalha dentro de sua própria mente. Porque quando ambos os lados do seu cérebro trabalham juntos, você sentirá como se fosse um super-herói, como se houvesse magia ao seu redão. E você pode controlar essa magia, como se fosse o maestro da sua própria realidade. Você começará a ver a atenção criar sua realidade diante dos seus olhos. Lembra-se do seu editor e do seu subconsciente que eu falei lá no início do vídeo? Bem, ele está ditando tudo o que você tem e tudo o que você não tem. em outras palavras, o editor decide como essa partícula subatômica que eu mencionei no início desse vídeo torna uma experiência na sua vida. Você capacita o seu cérebro para desencadear as superpotências do seu cérebro. Apaga anos de programação limitante e ajuda a transformar essa partícula subatômica em qualquer coisa que você quiser, sempre que quiser. Novamente, é cérebro-ciência ou neurociência. O cérebro humano tem a habilidade surpreendente de se reorganizar estabelecendo novas conexões entre células cerebrais. Pode levar meses ou anos de treinamento disciplinado para reprogramar o editor. Ou pode demorar alguns minutos. Eu descobri por acaso que uma vez que uma crença antiga e limitante é dissolvida, ela acaba sendo reescrita em seu subconsciente. e as coisas que são associadas a ela simplesmente param de aparecer em sua realidade como magia ou algum tipo de milagre. Agora, o que constitui esse milagre? Quando você pode ver algo claramente em sua mente, então, isso se torna realidade. Bem, isso é um milagre. Bem, para resumir esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, eu vou deixar um link de um outro vídeo de um segredo para que você possa ouvir. Você ouvindo esse áudio, você vai conseguir reprogramar suas crenças limitantes, reprogramar o seu cérebro. Esse vídeo contém três programas reunidos. Quando chegar a noite ou numa hora que você se sentir bem tranquilo, coloque seus fones de ouvido e comece a ouvi-lo. Não importa se você adormeça ou não, continue ouvindo mesmo dormindo. Esses áudios vão reprogramar a sua mente subconsciente ao obter tudo o que você deseja. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo esse assunto. Ele é muito surpreendente e pode realmente mudar a sua vida. Um abraço.